Esses vídeos foram feitos por câmera de segurança. Eles denunciam o problema da falta de sinalização na região. Neste vídeo, o carro vermelho está subindo a rua. O motorista do carro prata tenta atravessar a si mesmo e bate na traseira do veículo. Neste outro vídeo, é noite e é possível ver apenas os faróis de dois carros cruzando a mesma rua. Eles estão em alta velocidade e batem de frente. Um terceiro carro para antes do cruzamento e evita um acidente maior. Neste terceiro vídeo, o motoqueiro está atravessando a rua quando um carro aparece e bate nele de frente. O motoqueiro cai e é arrastado pela moto. Neste vídeo, essa outra moto está no sentido contrário. Ela não para. O outro carro também não e eles batem de frente. Neste outro vídeo, gravado pelos moradores da região, é possível ver uma vítima sendo socorrida. E todos esses acidentes aconteceram aqui no cruzamento das ruas Itararé com a São Vicente de Paula, no bairro Ipiranga, aqui em Goiânia. Segundo os moradores e comerciantes, o principal motivo é a falta de sinalização. Como a gente pode ver, não tem nenhuma sinalização. Não tem uma faixa de pedestre, não tem uma sinalização vertical, nem horizontal, nem de pare, nem um semáforo. Ou seja, aqui o motorista vira para o lado que ele quiser na velocidade que ele achar pertinente. O que vale aqui mesmo é a lei do mais rápido e também do mais consciente. Porque atravessar um cruzamento desse aqui, sem parar, sem olhar para os lados, é muita coragem. Aqui no bairro Ipiranga é uma região, é um bairro comercial. Existem vários caminhões, muitos carros, é bem ao lado aqui da Avenida Castelo Branco. E os funcionários dessa empresa, quando viram a reportagem, fizeram questão de falar porque eles não aguentam mais. Vocês também socorrem vítimas aqui? Todas as vezes que a gente já ouve as freadas, a gente já vem, normalmente a gente já vem quando cai no sol quente, igual por exemplo hoje. E aí a gente, quando acontece alguma coisa, a gente arruma alguma coisa para tampar a pessoa até o socorro chegar. A gente serve água, as motos que estragam, às vezes o pessoal não tem como levar, a gente já põe aqui dentro da loja. Então a gente está sempre correndo aqui para essa esquina. Qualquer freada que a gente escuta, a gente já sai correndo. Porque a gente está acostumado, isso já tem 12 anos que a gente está aqui nessa esquina e isso acontece sempre. Tem semana que acontece dois por dia, tem semana que acontece todos os dias. Então é sempre mesmo. Quase todos os dias acontece acidente aqui neste local. Não só aqui, mas em todo o setor. Nós estamos vendo aí a imagem de um motoqueiro que foi jogado. Você estava aqui no dia? Sim, estava sim. Como é que foi esse acidente? Então, eu estava trabalhando, a gente só escutou o barulho aí e aí a gente correu para cá para socorrer ele e chamar também o pessoal do Corpo de Bombeira. E no embalo do caminhão, olha para ver, ele não para. Ele dá uma olhadinha e vai. E todo mundo pensa assim, todo mundo se sente no direito. É, todo mundo acha que está no direito. Ninguém se importa com ninguém, passa direto. Infelizmente acontece o pior, né? Como essa semana também, foi, acho que não me engano, ontem, veio um S10, passou direto, pegou um motoqueiro aí. Infelizmente quem sai no prejuízo é a saúde, né? O cara machuca e fica no prejuízo.